Você tem acompanhado os trabalhos da chamada CEI dos Ataques Hackers? Essa comissão especial de inquérito que vem apurando ataques hackers cometidos contra jornalista e vereador da Câmara de Bauru apresentou seu relatório final nesta quarta-feira, 25 de setembro. Recapitulando um pouco essa história que está chegando ao final, essa CEI foi instituída no final de maio após o término dos trabalhos de uma comissão temporária que estava tratando desse mesmo tema. Nesses meses foram realizadas mais de 12 reuniões com mais de 15 horas de trabalho. Esse tempo foi utilizado para levantar depoimentos, documentos, em especial do hacker acusado dos ataques, o Patrick César da Silva Brito. Um último depoimento ainda foi colhido essa semana. Na terça-feira, em reunião ordinária da comissão, o jornalista Fabiano Golgo trouxe informações sobre como supostamente ocorreu a contratação dos serviços do hacker em Bauru. E aí, na quarta-feira, o grupo se reuniu para a apresentação do relatório final, que é de responsabilidade do relator. Pela maioria do colegiado, então, com a maioria dos votos, mas com um voto divergente de um dos membros, o relatório foi aprovado. Em resumo, esse relatório reconhece que os ataques hackers e o pagamento por eles ocorreram, mas, apesar de todos os esforços e o trabalho extenso da comissão, não foi possível levantar provas suficientes para concluir a materialidade dos fatos. Durante a reunião, também foi sugerido que o relatório seja encaminhado ao presidente da Câmara, incluindo esse voto divergente. Por quê? Diferente do relatório do relator, esse voto divergente entende que há indícios de crimes político-administrativos, pedindo, então, a instauração de uma comissão processante contra a prefeita Suelen Rocinho. Esse assunto, claro, tem que passar por votação do plenário. E, para finalizar, finalizando esses trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, esse relatório ainda deve ser encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo e à Polícia Federal, que podem continuar com as investigações. Carolina Vieira, para a TV Câmara Bauru. A Câmara Bauru.